Onde houver diversão, nós vamos lá! Onde estivermos sua vida, nós estamos lá! Onde estiver o sol, nós estaremos lá! Vemos buscar a vida que conhecemos em família! Vem a buscar amizade, cooperação, união! Vamos viver a sério, expandidamente, sonhar em grande! Vamos buscar inspiração e energia! Tudo podemos melhorar e nós vamos nos transformar nos melhores seres humanos que podemos ser! Para a tua vida mudar, tu tens de mudar primeiro! Vive o Life Xtreme! Vemo-nos nas praias do mundo! Tchau!